A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amigo, eu vou tentar trabalhar. Eu faço a primeira mão. Eu vou achar para fazer depois. Eu controlo. Eu controlo. Eu mantenho a minha segunda mão. Eu mantenho a minha segunda mão. Eu mantenho a minha segunda mão. E vou trabalhando com a mão só. A outra eu faço duas. Simplesmente. Eu não faço muita coisa. Eu não faço muita coisa. A coisa simples e simples. Se você quer roubar a pessoa, não é complicado. É difícil impedir o trabalho dele. Assim, eu posso controlar ele. Então, eu dou um pouco de tensão para ele. E é tudo bem por mim. Eu posso manter a minha postura. Se eu for trabalhar, eu mantenho a sua atenção. Eu mantenho a sua atenção. Porque é muito difícil para mim. Eu posso tentar traptar. Assim que eu me aproximo, eu vou achar a sua mão. É a mesma coisa para ele. É a mesma coisa para nós. Mas agora eu estou indo. Minhas pernas estão constantemente ajustadas. Minhas pernas estão sempre ajustadas. Constantemente. Minhas pernas. Minhas pernas. Minhas pernas. Minhas pernas. Se você quiser trabalhar, você vai trabalhar, conta sempre. Eu tenho que engenhar, eu tenho que fazer isso e não, eu não tenho contato com ele, abençoar. Se você quiser trabalhar, você já pode trabalhar contra a pessoa e você pode trabalhar. Se eu vejo alguma possibilidade, aí eu trabalho. Se não, tem problema. Se você quiser, você pode me fazer isso, mas eu tenho que controlar a segunda parte, ou ele vai ter poder. Ok, eu tenho que controlar outras partes, não tenho que controlar. E eu tenho um pouco de tension. Eu controlo o seu lado, mas eu tenho mais poder. Eu controlo lá no opa dele e ali na mão dele. Então, ele apesar de me agarrar, eu mantenho a postura e controle. Os propósitos de aprender a lidar com a situação. Se você conseguir escapar em pé, é legal. Se não, você vai no chão, não tem problema nenhum. Se você conseguir lidar em pé, vai no chão, escapa e ele vai continuar de novo. Você para da pessoa. Eu tenho a mão ali. Se eu tenho a tensão direto, eu dou uma indicação sobre o que eu vou fazer. Mas, olha, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Primeiro, se eu já tenciono a mão ali, ele já sabe minha intenção. Então, eu tenho que fazer a tensão. Eu tenho a tensão direto e depois eu dou a tensão. Eu faço bem suave e eu dou a tensão. Se eu já mostro minha tensão ali, ele vai treter a mão, vai tensionar a mão e vai deixar a mão ali. Então, eu passo bem suave e depois eu dou a tensão. Eu faço um contato de espada e a mão ali em cima. Eu faço um contato de espada e a mão ali em cima. Eu faço um contato de espada e a mão ali em cima. Mas a tensão, a tensão, a tensão vai vir muito, muito rápido. A tensão, a tensão, a tensão vai vir muito rápido. A tensão, a tensão, a tensão, a tensão. Até o ombro já tem três articulações. Por exemplo, o punho é uma só. Eu já controlei. Eu já estou sentado e depois vou dar a tensão. Então, eu vou dar a tensão. Eu vou dar a tensão. Eu vou dar a tensão. Se eu... Se eu... Apenas a tensão ou a tensão? Se eu quiser, como é assim. E depois você dá a tensão. Ou seja, isso. Por exemplo, eu tenho que desistar a mão. Eu tenho que levantar e mover o meu elbow. Ele se mover, então eu poderia... Minha mão se mover, então eu poderia me mover. Os angles mudam e coisas. Eu tento... Se eu vou dar a tensão, para a tensão. Eu vou dar uma tensão. Eu vou te dar uma olhada para o próximo.